Olha aí a criança aí, bebezinha, oh meu Deus do céu, olha e tem mais viu, a mãe, a mãe estaria, a mãe estaria com dificuldade para engravidar, entendeu? A mãe estaria com dificuldade para engravidar, fez o tratamento, a família fez o tratamento, pegou o coronavírus, e aí depois, para passar dois meses, com a bebezinha, e aí acontece o negócio dele. Bota a bateria, agora bota a bateria, bota a bateria, vai, vai! Maria Emília tinha apenas dois meses e teria sido ferida na cabeça por um cachorro da raça pastor alemão. Ela chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. Abalados, os familiares não quiseram falar sobre a morte da criança. O caso está sendo investigado pelo 23º Distrito Policial. A gente só fez uma requesão de exame de corpo de delito, também encaminhamos o corpo para uma unidade de saúde, para que fosse feito todo o exame completo do corpo, para saber se havia lesões que foram cometidas antes do ataque do cão. E, conforme esse exame, ficou comprovado que não. A causa da morte foi, única e exclusivamente, o ataque do cão. E também ficou atestado, também, nesses exames, que essa criança não sofria maus tratos anteriormente. O que denota é o caso de um acidente. O cachorro que mordeu a criança era o animal de estimação da família. Segundo informações, o cachorro estava preso em um beco, conseguiu se soltar e foi em direção à cama, onde a menina estava deitada. Aqui no muro mostra que havia um cão bravo nessa residência. Um dos métodos muito utilizados pelos moradores para se proteger da violência. Após o acidente, o cão foi sacrificado com um tiro. Se o cão estava, no momento, cometendo as lesões na criança, sim, é plausível a conduta de quem fez isso. Agora, se o animal não estava mais atacando a criança, não é plausível o sacrifício do animal. Maria Emília é a primeira filha do casal. Ainda no final da gestação, a mãe foi infectada com o novo coronavírus. E precisou ser realizado um parto cesariana de emergência. Relato de pessoas próximas é de que o casal passou por tratamento para ter filhos.